Que dia é esse a grande final? Copa do Mundo FIFA daqui a pouquinho. Pra você que acompanha a tela ao vivo da EA Sports, é hoje, grande final da Copa do Mundo FIFA. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine de número 8 eu tenho o Caio Ribeiro. A jornada chega ao fim com o dia de gritar, é campeã! É a seleção feminina dos Estados Unidos, contra a seleção do Brasil feminina. Hoje, cada atleta em campo joga pela glória de se eternizar na história do futebol mundial. As duas seleções fizeram uma grande campanha, mas hoje, só uma vai sair campeã da FIFA World Cup. Confira, na tela, a escalação dos Estados Unidos. Marcos Ustos. Marcos Ustos. Abertura Quebra tudo o Brasil Está escalado na tela Obrigado por assistir E tenha um ótimo momento em hoje Inscreva-se Ai Agora 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 Guardaram